Tu falou que o Felipe Neto tava em live, tá mesmo, tá fazendo a live da Americanas. Ah, daqui a pouco vai beijar a boca de quem agora, dessa vez? A outra beijou do Castanhari, agora vai beijar... Não, esse não dá, esse não dá. Não porque beija a boca, cada um pode beijar a boca quem quiser. Mas aquele nível de humilhação ali, pra mim, não dá, cara. Os caras se odiavam e depois estão beijando na boca? Pá, para que você não é interesse, né? Ah, mas se fuder, o Felipe Neto tá bombando, vamos beijar a boca dele. Felipe Neto, eu quero beijar sua boca também. Bora, vamos lá. Quer beijar minha boca? Eu quero seus inscritos. E aí, Tata, pode essa porra aí? O Mussa humano pode, o Mussa não. O Mussa humano pode. Aí já passou a Tata manda a linha. Tudo bem, se eu puder dar um beijo na boca da Anitta. Ah, pode também, tamo junto. Se bombar o canal dela também. Anitta, quero você na batalha comigo também. Qualquer pessoa pode vir, é Cid Moreira. É fantástico. Também quero. Seria louco, inclusive, já falei pro Sérgio lá com o retrato de Cid Moreira. Eu chamei o Ratinho também, meu batalha. É? Rapaz. E aí ele cagou. Não, eu falei com o produtor. Lá é difícil o pessoal da TV. Difícil explicar como é que funciona. Tá ligado? O pessoal da TV tá acostumado com o formato mais quadrado. Aqui ficou um pouco mais fácil de... Chama o Gentili, porra. Eu chamei ele. O Gentili seria legal. Ele vai vir aí, né? Vai. Legal. Ele disse que ano que vem, ano que vem vai rolar. Que esse ano já tava tudo lotado. É. Aí os caras ficam gastando... Recusa, recusa. Não, então, os caras falaram isso. Caralho, olha os caras cagando pro Gentili. Cara, é que não é cagando pro Gentili. Eu vou fazer o que eu vou... Eu vou te respeitar o cara que eu já marquei pra marcar o Gentili, porra. Inclusive, eu queria agradecer a vocês aí por ter me colocado aí no Flow pra divulgar o álbum também. É nóis. Muito massa. Legal pra caralho. Vocês são fodas. Depois tem a mamada, né? É, então. Essa parte aqui... Pode isso. Não era pra ter falado. Tudo ele fica... Pode, Tata. Parece que a Tata que manda em tu, cara. Cara, como é referente a mamada... Que senhor. Isso é exclusividade dela. Não, mas muito legal. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui no Flow que é muito legal, puxando o saco mesmo, que os caras são muito humildes e os caras chamam todo tipo de pessoa. Não tem panelinha, não tem nada. Ah, por enquanto, né? Por enquanto. Não, mas eu acho que não vai ter. Eu acho que não vai ter. Acho que os caras já... O máximo que acontece é a gente veta uns caras, às vezes, que a gente não quer conversar. A panelinha é o interesse, porra. É o nosso interesse pela conversa. É, então. Essa é a panelinha. Não, mas às vezes a gente fica uma coisa meio que querendo barrar, assim, ou... Pô, Felipe Neto, vem aí no Flow conversar. Pô, seria muito legal, né, cara? Ele nunca... Mas ele não é o cara do argumento, que gosta de conversar e que conversa no argumento, vendo um bagulho. Eu acho a coisa mais idiota do mundo. Tipo assim, eu discordo do teu argumento. Vou dar um exemplo. É, aí... O que eu vou fazer? Eu vou te cancelar ou vou querer destruir a tua vida. Aí, o que é cagão? É o Felipe Neto ou o Monarca? É o Felipe Neto que é cagão. Por que ele não vem aqui e troca ideia? Podia, né? Ninguém vai bater nele. A gente vai conversar com o cara. O que vai acontecer? Ele tem medo de perder num argumento? Ou ele tem medo de ser... É... Descoberto? Na verdade, ele não é tudo aquilo que falam? Mas o que falo? Falo mais mal do que bem dele. É, então. Mas é isso que é a parada. Vai no bagulho, pô. Eu acho que tinha que vir. Eu acho que ia ser ótimo. Duvido. Eu acho que tinha que rolar, sabe o quê? Um flow de verão. Numa coisa de borracha, assim. Cheio de sabão. Imagina. Vocês têm que falar deslizando, assim. Ia ser demais. Eu tava querendo fazer uma rinha de Felipe Neto contra o Monarca. Não, para de jogar essa ideia. Para de jogar essa ideia. E aí a gente começa... Aí vem de aposta. Ganha dinheiro pra caralho. Nossa, é ser demais, né? Bom, isso é verdade. Ganha muito dinheiro. Eu deixo você ganhar. Lá na Gringa os caras fazem isso. Pois é. Só que fazem com luta mesmo. Com boxe, é. É, a gente põe uma luvona bem grossa, assim. E põe o capacete. E aí depois vocês dão um beijo na boca. Por que não? Depois a gente socava bastante a cara... Quer dizer, depois a gente brincava... O que vocês acharam do beijo da boca lá do Castanhari com o Felipe Neto? Eu achei chocante, pra ser sincero. Querendo aquela porcarada... Cara, eu nunca faria algo assim na minha vida, assim. Nunca. Eu beijaria a boca de alguém, assim, de brincadeira. Ou fazer um vídeo, ou fazer alguma coisa assim, tal. Mas o jeito que foi isso aí, eu achei meio bizarro, cara. Eu acho que cada um tem dentro de si as suas liberdades, né? Tem, tem, tem. Mas eu achei meio força só de barra. Eu também. Eu achei. Mas eu beijaria a boca do filho. Mas você forçaria essa barra em troca de algumas barras de outros. A Tata tá ali suando já, lá. Depende. Não, eu não farei isso, não. Mas eu acho engraçado esse lance na internet, esse lance de convencer. Quem que é o bem e o mal? É. O bem. Eu sou o bem. Como que as pessoas... Não, mas todo mundo acha que é o bem. É, é muito bizarro. Ninguém quer ser o mal. Tipo, o cara defende um político ou defende uma celebridade na internet, um youtuber. Eu gosto do Igor. O Igor só fala a coisa certa. Ele nunca pode falar uma coisa errada. Ele é perfeito. Tá ligado? Ele é perfeito, na verdade. É o Igor. Pô, assim mesmo. Assim mesmo. Mas eu digo assim, é muito zoado. Mas é horrível pra mim. O cara tem que ser muito animal. E é ruim pra mim porque eu fico com essa pressão de ser um babaca e aí eu vou ter que lacrar. Ou é muito... As pessoas chegam a dizer que é fake news, que é mentira. Tipo, o Bolsonaro... O cara pode gostar do argumento do Bolsonaro e pode simpatizar com o Bolsonaro. Achar ele legal. Ele tem o direito dele. Mas ele gostar a um nível de achar que o cara não erra nunca. Que o cara não fez nada de errado. Que os filhos dele não estão mentindo entreta. Os caras chegam... Não, isso é mentira. Mas tem um vídeo dele falando... Não, não. Isso aí é manipulação. Eu tive uma coisa tão surreal, cara. É bizarro. O cego que não quer ver, né? É. Caralho, o cara é cego e não quer ver ainda por cima. Não, eu cego essa expressão. Essa expressão os cegos vão adorar. Mas é foda, cara. Esse lance do bem e o mal é muito escroto, cara. De o cara... De os caras... Tem vários que fazem isso. Inclusive o Monar conhece vários que falam isso na internet, no Twitter principalmente. Falam o que é o óbvio. E todo mundo... Tipo o Felipe Neto, né? Vou dar um exemplo. Ele chega e fala... Ó, galera. É errado bater em mulher, hein? Aí todo mundo... Caralho, ele é muito sensato. Meu Deus. Nossa, ele é incrível. Ele apoia. Ó, gente. Não pode aliciar crianças. Aí todo mundo... Caralho. As coisas mais óbvias do mundo, o cara fala, ele vira um deus do argumento. Bom, isso não é óbvio pra todo mundo, né? É. Mas... É óbvio pra 95. Pra pessoas doentes, talvez não, né? É, bom. Mas eu digo... O lance de o cara parecer que é um deus da perfeição. Ele parou de me seguir no Twitter porque ele disse que ele pararia de seguir pessoas que não se posicionaram contra o Bolsonaro. E aí eu não dormi a noite inteira. Fiquei mal. Não, você viu? O Whindersson postou a foto peladinho, com a bunda pra fora. Fiquei mal. Porque essa loucura... Será que ele acredita realmente que ele é uma pessoa perfeita? Que a perfeição é bizarro, né? Só perfeição, só o Igor. Com um pano. Com um pano. Sem um pano, não tem gás. Não é perfeito. É, então. O que vocês acham disso? Eu concordo. Assino embaixo. Pau no cu do Felipe Neto. Não, mas não.